Conta-me mais uma mentira que eu tropeço outra vez Diz-me frases sentidas só para me convencer Eu sou mais de te ouvir do que falar sobre mim Eu já sei, eu já sei, eu já sei Que não és de ninguém E a culpa é minha por te crer Faz o que tens a fazer No final acabo por ceder Vezes sem contar Foge de mim e retorna com mil ilusões Nunca fechas a porta Montanha-russa de emoções E eu sei que sou branda demais Que temos amores desiguais E eu já sei, eu já sei, eu já sei Que não és de ninguém E a culpa é minha por te crer Faz o que tens a fazer No final acabo por ceder Vezes sem contar E a culpa é minha por te crer Faz o que tens a fazer No final acabo por ceder Vezes sem contar De cabeça erguida Olhar ausente Dizes que és honesto Mas és só carente É tudo verdade E se és inocente Abusas da minha vontade E a culpa é tua por não saber Fazes tudo só para me prender No final já não vai doer E hoje é a última vez A última vez Última vez Hoje é a última vez E a culpa é tua por não saber Fazes tudo só para me prender No final já nem vai doer E hoje é a última vez